Mas tá certo que eu tô chorando? Não, não tem ordem não, amor. Não, te desejo um feliz aniversário. Desejo o melhor aniversário da sua vida. Beijo de quem te ama de montão, Elenita. Alguém vibrou lá embaixo a bola. Paulo, hoje é o dia lindo, mágico. Desejo que cada dia da tua vida te traga acontecimentos novos e maravilhosos que possam te fazer de verdade. Felicidades hoje e sempre. Te amo. Ah, vai cá, amor. Olha, não tem. Na cozinha. Aqui no quarto, não? Não, na cozinha. Pessoa linda, eu não poderia deixar de passar por aqui. Hoje, nesse dia tão especial, para lhe desejar com todo o meu carinho. Felicidades. Amá-lo. Au! Ele tá fazendo uma angústia, hein? Ele tá fazendo uma angústia. Hoje é o teu aniversário. É isso que faço. Um desejo que acredito num sonho... Tá lendo errado. ...alegro do mundo e... ...comemorável da sua existência. Porque o fato de você existir é real, né? É algo que deve ser para sempre. ...alegro do mundo e comemorável. Te amo, Luiz. São favor, Luiz. São favor, Luiz. Leio direito. Ele tá lendo um negócio errado. Parabéns, Paulo. Que os seus sonhos se realizem. E que o Senhor Deus te proteja de todos os minutos da sua vida. Te amo, Luiz. ...alegro do mundo e comemorável da sua vida. Te amo, Elenique. Tem mais, tem mais. Tem mais, Luiz. Saída. Hoje poderia ser feriado nacional. Hoje o mundo vem sempre nascer uma pessoa especial como você. Parabéns, te amo, Elenique. Caiu papel na mão. Não há presente que posso... Não há presente... Não há presente que possa expressar o quanto é especial... Na minha... A importância na minha vida. Te amo, Elenique. Oi. Um feliz aniversário para quem faz os meus dias especiais como a sua existência. Você é obrigado por você existir na minha vida. Hoje você está comemorando a maior etapa da sua vida. Nesse dia tão especial, gostaria de expressar todo o meu carinho. Que é sempre por você. Parabéns. Que monte de parabéns é esse? Parabéns, Paulo. Espero que... Esse dia que comemora o seu aniversário se repita muitos e muitas vezes. E que tudo contribua para a sua felicidade. Eu te amo, Elenique. Ih, você está acabando. Você me acha que não pode cair na mão. Tem mais, não vai é, ó. Que nesse aniversário você encontre os integrantes necessários para que... A cada momento, minuto da sua vida. Tudo se tome como mais colorido. Muito mais colorido. Faz como, Elenique? Faz como, Elenique? Então... É o último. É o último. Meu amor, hoje é o dia mais especial para mim. Vocês, você, pois, estamos juntinhos nessa data que você fica mais velhinho. Parabéns, tia. Safado. Uhum.